Dizem ser teu fim Que tudo acabou Mas Deus não deu a última palavra Pode até parecer que Deus te esqueceu Mas Ele nunca esquece o que um dia prometeu Espere, vai chegar Não desanimes que na hora certa vai te entregar Espere um pouco mais Crendo que Deus é fiel e de ti Não esquece jamais Tua vitória Ele vai entregar Agindo Ele quem impedirá Não há impossível porque Ele é Deus A morte venceu Tudo Ele fez e faz Pra dar vitória ao Filho seu Espere, vai chegar Não desanimes que na hora certa vai te entregar Espere um pouco mais Crendo que Deus é fiel e de ti Não esquece jamais Jamais, jamais Tua vitória Ele vai entregar Agindo Ele vai entregar Agindo Ele quem me impedirá Não há impossível Não há impossível porque Ele é Deus A morte venceu Tudo Ele fez e faz Pra dar vitória ao Filho seu Tua vitória ao Filho seu Tua vitória Ele vai entregar Tua vitória Ele vai entregar Não há impossível Não há impossível porque Ele é Deus A morte venceu Tudo Ele fez e faz Pra dar vitória ao Filho seu Tua vitória ao Filho seu Tua vitória ao Filho seu Tua vitória ao Filho seu